Fala aí meu amigo investidor de Shiba Inu, como vai você nessa manhã maravilhosa de sabadão? Será que a Shiba Inu vai passar o restinho do final de semana subindo e mudar esse trajeto dela para uma nova alta? Será que ela vai cortar esse zero novamente? Será que todos nós vamos ficar milionários com Shiba Inu? Quem gosta da Shiba Inu, deixa um like e deixa um comentário aí pra saber se você tem ela na sua carteira. Eu tenho ela na minha carteira, vou levá-la para longo prazo, eu ganho uma boa grana na última alta dela, espero ganhar novamente. Para quem gosta desse conteúdo, ela está aí valendo 0,0000909, ranking 19, 5.3 bilhão de dólares, volume 73 milhões nas últimas 24 horas. Solta histórica está aí em 847% do preço que ela está agora para cima, em 200 dias ela subiu 18%, ano passado caiu 27%, nos últimos 7 dias está em alta, nas últimas 24 horas tentando a recuperação para 58%. Eu, Raul Maru, hoje vou tentar fazer uma livezinha para trocar ideia com vocês às 8h30 da noite, se der tudo certo. Se você gostar da live, cola lá, troca uma ideia comigo, a gente vai bater papo sobre todo o mercado, sobre todas as criptomoedas, até umas 10, 10h30, 11 horas, se eu conseguir levar a live até lá, porque eu estou ando bastante atarefado, pessoal. Provavelmente depois dos vídeos eu vou tradar o dia todo, então a gente vai ficar aqui no mercado operando, talvez eu opere hoje um pouquinho nos futuros, apesar de não gostar, vou operar um pouco. Falando da Shiba Inu agora, a gente tem aqui o que? Uma possível, vamos analisar o semanal primeiro, só para eu ter noção do que eu vou falar. Semanal aí, a gente fechou acima da média de 50% novamente, tá? Tem o pullback do MACD, do RSI, do Stochastico, do Vortex, e a gente tem indicadores bem interessantes. Aqui a tendência, como eu falei com vocês, é uma tendência de baixa dentro dessa cunha gigantesca que está se formando. Eu não sei até onde essa cunha vai conseguir manter o preço aí dentro, tá? Vou esticar ela muito bem, para ver o tempo que pode levar essa cunha. Está marcando aqui até agosto de 2024, setembro, espero que rompa antes, tá? É uma cunha gigantesca aí do semanal, mas está interessante. Eu gostaria de ver o preço na Auto Seasons já aqui para fevereiro, março, abril, quem sabe já acima desse corte de 1,0 lá nos 14. Isso aí marcaria o quê? O início de um pivôzinho de alta, o início de uma reversão. A gente teria uma onda 1, uma onda 2, na semana uma onda 3, uma onda 4. E agora a gente estaria fazendo uma onda 5, para depois fazer um ABC corretivo. E aí sim, a gente disparar na alta, na Auto Season. É o que eu espero que a Shiba Inu faça. Pode não acontecer, como pode acontecer. Para quem é investidor, a gente sempre espera o melhor, tá? Banda de Boring, pessoal, está indo para uma compressão novamente. Nuvem de Shimoku, está negativa. Então a gente tem que olhar da melhor forma possível. No gráfico diário, seguramos na média móvel de 200. Não estamos perdendo a média móvel de 200. Isso me parece uma formação de fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente deixou um topo aqui perto dos 944. Deixamos um fundo aqui nos 880 maior que o fundo dos 840. Se isso realmente for uma reversão de alta, a gente vai quebrar esse padrãozinho de topinhos aqui. E aí o preço vai voltar a subir. Tem que vir para romper essa média de 50, tá? Tem que entrar a força compradora, romper a média de 50, cortar um zero, bater na linha de tendência de baixa de longo prazo, voltar a fazer pullback e aí explodir esse zero e ir embora, tá? É o que ela precisa fazer. Enquanto por enquanto aí está timidamente tentando reverter na baixa, ó. Ela vem fazendo fractais de queda, fez um fractal gigantesco de queda, deixou outro topo, fez um fractal de queda, deixou um topinho, fez um fundo mais baixo, deixou um topo mais baixo e agora está querendo fazer um fundo mais alto. Isso pode ficar interessante, pode ver aí que é uma possível, talvez, formação de, ou convertido aqui, mas vai depender muito de como ela vai se comportar. Tem que romper primeiro essas médias de 100. Indicadores aí voltando a querer subir, MACD cruzou para cima, Vortex virado para baixo ainda, não tem reversão do Vortex, ele ainda está vendedor. Estocástico e RSI subindo, tá? Quem sabe a gente vai ver aí entrada de capital e volatilidade para Shiba Inu no final de semana e no início da semana que vem. Eu sou o Raul Mara Criptomoeda, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda.